Boa tarde pessoal, como vão? Eu vou fazer uma live sobre a Atron, Atrium X de Niterói, ok? Atrium X de Niterói, boa tarde Fábio, como é que está São Paulo aí? Atrium X de Niterói, ok? A live é para isso, Rental Coins eu vou falar amanhã às 17 horas, GAS tem vídeo, para quem não viu ainda, sobre essa, vamos dizer assim, bem diferente habilitação, né? Então vamos falar da Atrium X de Niterói Alfa minha irmã, não sei como é que está, eu sei que os sócios ainda estão foragidos Alfa eu entendo que é só delegacia por enquanto, estamos aqui falando da Atrium Capital, Atrium X de Niterói Atrium X, amanhã Rental Coins, 17 horas, quarta-feira 21 horas uma live de oração Então aqui a gente vai falar só de Atrium X, MM também, Giva, no meu entendimento só delegacia Agora é só Atrium, Atrium X de Niterói Eu estou parecendo feliz, é porque eu tenho Jesus A gente está passando por uma tempestade, mas temos que estar bem Vamos lá, Atrium X Pessoal, clientes da Atrium X de Niterói, tá? Os demais, Rental Coins amanhã às 17 horas GAS, GAS, eu estou colocando vídeos E 21 horas, quarta-feira, clamor e oração Vamos lá, pessoal Amanhã eu vou botar o título Clientes da Atrium, vamos lá Pessoal, eu por ter um escritório em Niterói, tá? E já ter morado lá, meus filhos são de lá Eu conheço muita gente que investiu nessa empresa Em janeiro, se eu não me engano Consultores dessa empresa, que se chamava Atom E mudou para Atrium, eles me procuraram Falando que essa empresa queria comprar contratos da GAS Eu fui analisar e entendi que não seria uma boa Os clientes da GAS vender os contratos para essa empresa Mas sem entrar em mérito de se a empresa é boa ou ruim Que não era o meu caso na hora O meu caso era assim, calma aí Eu vi o que eles estavam oferecendo Não era a bênção E eu deixei isso bem claro, na minha opinião Só que, né? Conselho é um problema, né? Muitos clientes da GAS foram para essa empresa Somado a vários clientes do Brasil inteiro Essa empresa também é bem grande Ela não é pequena Então eu comecei a receber muita reclamação Comecei a falar com muitos amigos meus investidos Amigos de Niterói E eu comecei a analisar melhor Não, deixa eu ver o que está acontecendo E comecei a falar dela O sócio André Felipe de Oliveira Silva No final de semana me ligou E falou que queria falar comigo Eu falei, poxa, você quer falar de vídeo? Ele quer Por que a gente já então não faz uma live E vamos participar todos juntos com os clientes? Beleza Foi feita uma live no dia 16 de abril deste ano Onde o sócio André Felipe de Oliveira Silva Falou muito bem Falou, explicou, tudo direitinho Beleza Apalavrou que até junho tudo seria resolvido Beleza Os clientes ficaram assim Numa relativa calma Ficaram mais tranquilos A gente sente isso pelo Como as pessoas escrevem para a gente Eu tenho esse termômetro Porque as pessoas vão escrevendo Como escreve O pessoal ficou mais tranquilo A live ficou gravada lá no YouTube Ela está lá Continua lá Então ali você pode ver tudo O que o André Felipe de Oliveira Silva falou Só que as coisas novamente vieram mudando Um grupo de clientes me procurou E eu pedi uma reunião Porque já estavam fazendo várias rescisões Vários acordos Diminuição de valores O procedimento é sempre o mesmo Diminui os aportes Sempre assim Diminui o rendimento É sempre a mesma situação Então Era um grupo de advogados Que atendia os clientes A gente conseguiu A reunião com o próprio André Felipe E com o advogado principal Da AtrionX Que é o Dr. Bruno Sempre me tratou muito bem Eu falo com ele a toda hora É um colega sensacional Altamente educado Altamente competente Então nessa reunião Eu fui com um grupo de clientes Conversamos com o André Felipe Conversamos com o Dr. Bruno E o André Felipe apresentou Falou tudo o que tinha que falar Eu me falei que Nós não somos inimigos E sim parceiros E a conversa transcorreu muito bem E ele fez as promessas De pagar Até o dia 29 do 5 Tudo direitinho Tudo direitinho Eu peguei vários documentos De clientes Para poder acompanhar A coisa foi feita De uma maneira bem linear Muitos clientes falando comigo Eu orientando Vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer Dia 29 Que seria num domingo E eu falei No dia 30 A gente coloca como um prazo final E foi chegando Foi chegando o dia Foi chegando Eu falando com o advogado O Dr. Bruno E mandei uma mensagem Com o André Felipe Uma semana antes do dia 29 Ele me respondeu Não, eu estou vendo aqui Beleza Eu falei, beleza Dia 29 Me comuniquei com um grupo De clientes Que foram ali Que estavam ali Naquela Na minha análise De se ia ser pago Ou não Dia 30 Nada Comecei a tentar Falar com o André Felipe Nada Não me atendeu O advogado Me atendia toda hora E não Vamos tentar Vamos tentar resolver Estou vendo com ele Mas o advogado Ele não tem o dinheiro O advogado orienta Quem está com o dinheiro Dos clientes É o André Felipe E ele não me atendia mais Não sei por que Ele poderia ter me atendido Até para falar Cara, não vou cumprir o acordo Pô, beleza É um direito E a gente vai ver O que vai fazer Então Por que Por que Que não foi feito O pagamento dos acordos Que ele não falou Ele prometeu Para um monte de gente Dia 29 do 5 Podendo ser dia 30 Por que Que ele não fez O pagamento Dois acordos comprometidos O mínimo Que tinha que ser feito Era o que Olha Não deu para pagar Por isso Por isso Por isso Só que O que que foi feito Agora Tudo mudou De novo Aquele pessoal Que fez a repactuação Aquela repactuação Já não vale Nada Porque agora É uma opção só Recisão Em 24 vezes A partir De agosto Tá Ver aí Se Alguém aí Teve uma outra Composição Com eles Então A composição Agora é só uma Tá Eu tenho Áudios De reuniões Com vários Vários clientes Tá Que me mandaram Áudios As pessoas Falando Ou é isso Ou vai Para a justiça Quer dizer Isso não é um jeito De se lidar Com clientes Na minha Concepção Tá Não é Não é um jeito De se lidar Com clientes Vocês Clientes Aturion São a razão De viver Da empresa Então Vocês Não podem Ser tratados Assim Vi Que houve Houve Ameaça A uma Colega Advogada Que falou Comigo Ameaçaram Ela Tá Não foi o André Foi uma outra Pessoa Ameaçaram Na advogada No exercício Regular Da sua Profissão Isso é Imprescindível E está Havendo Xingamentos A clientes Na internet Que também É inadmissível Tá O que pode Ser feito É Todo mundo Sentar E negociar Mas o que está Havendo É uma falta De respeito Coletivo Quais são Os riscos Que eu entendo Que os clientes Possam ter Neste momento A realidade É nua E crua Tá Aqui o meu canal Esse canal Esse perfil No Instagram E o canal Onde esse vídeo Vai ficar gravado Que vai ser lá No Youtube É claríssimo Em defender O modelo De negócios Que nos liberta Do sistema Bancário Tradicional Só que Isso precisa Essas coisas Precisam ser Corrigidas Isso precisa Ser corrigido Tá Do jeito Que está Não está dando Certo A única Empresa Que estava pagando E a pessoa Foi presa Foi a GAS Os demais Estão tudo Aí parando De pagar E as pessoas Estão aí Então No meu Entendimento Tá Eu não quero Ser um cara Que traga Desesperança Muito pelo Contrário Muito pelo Contrário Tá Mas Na minha visão De tudo Que está acontecendo No Brasil Inteiro Nas 187 Empresas Que eu tenho Catalogada Ninguém Isso que a gente Tem que entender Então Se eu fosse Apostar Alguma coisa Agora Eu apostaria Que Mesmo fazendo Os acordos Ninguém vai receber Isso é Uma opinião Minha Profissional Ninguém vai receber Essa é a minha Opinião Tá Tomara que eu Esteja errado Eu quando emito Essa opinião Eu fico torcendo Para estar errado Mas geralmente A gente acaba Acertando Porque É O procedimento Padrão Dinheiro Para pagar Todo mundo Não tem Isso é óbvio Eu não preciso Dizer isso Para você Porque você Sabe Agora Como que isso Vai ser Instrumentalizado Aí que é a diferença O que que acontece Com o caso De vocês Clientes Atron Existem Dois CNPJs Circulando No caso Atron X Niterói Um CNPJ Que vários Contratos Foram assinados Está em nome Do André Felipe De Oliveira Silva Limitada Este CNPJ É do dia 23 Do 10 De 2020 O outro CNPJ É da Atom X Capitão Que é um CNPJ De 12 De julho De 2021 Fez um ano Não fez Nem um ano Ainda Que é o CNPJ 42 675 365 1000 Ao contrário 66 O CNPJ Que tem mais Tempo Que vai fazer Dois anos Em outubro Ele é o 39 538 844 000 26 Por que que eu estou Falando isso Por que O que que eles Poderiam fazer Você A empresa Precisa de Dois Anos Para fazer Um pedido De recuperação Judicial Ele precisa De um CNPJ Com dois Anos Então Este aqui O 42 675 365 1000 Ao contrário 66 Está muito Longe Disso E o André Felipe De Oliveira Silva Que é o CNPJ 39 538 844 1000 Ao contrário 26 Em outubro Faz uns Dois Anos Eles Podem Entrar Com uma Recuperação Judicial Esse CNPJ Aqui Eles Podem Esse Outro Que parece Que é a Maioria Dos Clientes O 42 675 365 1000 Ao contrário 66 Não Não pode Ele Pode Entrar Com a Autofalência Nos Dois Mas Eu Entendo Que ele Nunca Faria Isso Porque É um Prejuízo Violento Para ele Também Uma Recuperação Judicial Seria Viável Neste Caso Do CNPJ Mais Antigo Mas Ainda Falta Alguns Meses Talvez Seja Por isso Que eles Estejam Empurrando Esses Pagamentos Para frente Até Para fins De Entrarem Com uma Recuperação Judicial Pode Ser Pode Ser Só que Já Existem Processos Tramitando Na justiça Contra Eles Na minha Última Reunião Onde O André Felipe Falou Que ele Sabe Fazer Dinheiro Os Crentes Estão De Testemunha Que ele Sabe Fazer Dinheiro Eu Entendi Que existem Sim Existe Dinheiro Não Para pagar Todo Mundo Mas Existe Senão Ele Não Estaria Fazendo Acordos O que Aconteceu Nesse Gap De Tempo Nesse Lapso Temporal É Que é A dúvida Aí Que está A dúvida Eles Já Mostraram Que Administrativamente Eles Não Vão Resolver Eles Vão Empurrar Com a Barriga A Recuperação Judicial Para pedir Falta Tempo Nenhuma Empresa É Muito Tempo Na Outra Empresa Quer dizer Mais ou Menos Inviabiliza A Recuperação Judicial Nesse Momento Falência Eu Acho Que Nenhum Advogado Vai Orientar Ele A Fazer Isso Porque Isso Vai Prejudicar Ele Extremamente Então Neste Caso Da Atrium Pode Ser Sem Nenhuma Garantia Que Uma Ação Judicial Seja Uma Coisa Considerada Neste Caso Da Atrium X Nesse Caso Da Atrium X Por Exemplo No Caso Da GAS Que Foi Paralisada Pela Justiça Desde O Meu Primeiro Víde Eu Sempre Entendi Que Não Caberia Porque Poderia Havê Sim Concurso De Credores Mais Na Frente E É O Que Está Acontecendo Nesse Caso Da Atrium Eu Vejo Essa Diferença Temporal Porque A Empresa É Muito Nova Eles Teriam Que Pedir Auto Falência De Cara E Isso Assim Deixa eu Tentar Achar Uma Palavra Leve Seria Uma Burrice Seria Uma Burrice É A Palavra Mais Leve Que Eu Fazer Um Pedido De Auto Falência Então Neste Caso Aqui Eu Acho Que Cada Um Deva Consultar O Seu Advogado De Confiança Para Começar A Tentar Ver O Que O Qual É O Aconselhamento Que O Advogado Pode Fazer Aqueles Que Fizeram A Recisão Aqueles Que Fizeram A Recisão Lá Trás No Primeiro Acordo Já Tem Uma Uma Ação De Execução Direta Tá Quem Não Fez Uma Recisão Contratual Pode Ser Feita Chances Nesse Processo No Meu Entendimento São Poucas A Gente Não Pode Considerar Como Uma Chance Alta Não Pode Não Podemos Tá Que Seria Irresponsável Tá Falar Isso E Aqui O Perfil Jefferson Brandão Advogados A Gente Tenta Fazer Uma Coisa De Utilidade Pública Né E A Gente Tem Que Ser O Mais Sincero Possível Se Fosse Uma Situação Fácil Se Tivesse Dinheiro Para Todo Mundo Ele Teria Já Pago A Todos Então Não É Uma Situação Fácil A A A Questão É Que Por Ser Niterói A Coisa Mais Concentrada Ali Pode Se Tentar Resolver Tudo Pelo Fórum Dali Mesmo Até Porque No Contrato Foro De Eleição É Niterói Então Como A Atrio Tem Clientes No Brasil Inteiro Talvez Concentrar Tudo Em Niterói Seja Uma Boa Ideia Até Para Se Chamar Uma Audiência Conciliatória E Tentar Resolver Alguma Coisa Mais Com A Justiça Ali Sendo Movimentada Porque Realmente A Atrium X Caiu Pelas Mentiras Pelas Faltas De Compromisso Não Tenho Nada Contra O André Felipe Muito Pelo Contrário Sempre Tivemos Uma Boa Conversa Sempre Foi Muito Educado Comigo Então Não Tenho Nada A Falar Da Pessoa Aqui A Questão É Do Direito Da Justiça Se Ele Me Chamar Para Conversar Eu Vou Sentar Com Ele Junto Com Clientes Óbvio Vou Chamar Os Clientes Como Eu Estou Fazendo No Caso Da Rental Que Eu Vou Para O Sul Mas Vou Para Os Clientes Para Sentar Lá Com Eles Então Essa É A Questão Agora Cada Um Tem Que Decidir O Que Fazer O Que Fazer Porque Eles Não Vão Propor Agora Recuperação Judicial Não Vão E Se Fizerem Vai Ser Intempestivo Porque Ainda Não Tem Prazo Então Não Vai Ser Aceita Ok Então Essa Live Lá No Youtube Tá Vou Botar Amanhã De Manhã Ok Eu Entendo Que Cada Um Tem Que Procurar Um Advogado De Confiança E Conversar Sobre Isso Tá Não Deixe O Direito De Vocês Pra Trás Porque Isso É Uma Questão De Justiça Nós Todos Temos A Responsabilidade Também Tá De Acabar Com Essas Situações Que Estão Acontecendo Como Eu Falo Pra Vocês A Segunda Pergunta Que Mar Me Faz E A Primeira É Quando Eu Vou Receber O Dinheiro Da GAS A Segunda Pergunta Tem Alguma Empresa Funcionando E Pagando Direitinho Pra Eu Investir O Mar O O O Mar Se Tiver Um Dinheirinho Segura O Seu Dinheiro Não Dá Na Mão De Ninguém As Situações Estão Dando Errado Em Níveis Geométricos Então Não Façam Isso Espera Calma Calma A Coisa Vai Acontecer Tá Então Pessoal Da Atrium X Vou Deixar Live Gravada Amanhã De manhã Eu vou Colocar Tá Vou Colocar E Vocês Compartilham Pro Pessoal Tá Ação Coletiva Teria Que Ser Por Via Procon Ou Uma Associação Lívia Tá Pode Se Por Exemplo Todo Mundo Ir No Procon E Fazer Uma Reclamação Pode Ser Entende Procurar Uma Associação Que Tem Algumas De Defesa Do Consumidor Pode Ser Também Aí É Uma Questão Cada Um Vai Saber Exercer O Seu Direito Da Melhor Delegacia De Polícia Também É Um Direito Registrar Um Boletim Só Que Sabendo Que Tudo Na Justiça Demora Nada É Rápido Não Tem Essa De Quem Chegar Primeiro Bebe Água Limpa Não Tem Nada Disso Quem Chegar Primeiro Recebe Primeiro Eu Acho Que Todo Mundo Já Tá Vacinado Nisso Amém Todo Mundo Vacinado Né Não Tem Essa Tá É Difícil É Cansativo É Caro Desgasta A Pessoa Ação Judicial É Isso Tá Nada Quem Chegar Primeiro Bebe Água Limpa Nada Disso Tá Se Você Contrata Um Profissional Que Fala Assim Realmente Depois Não Reclama Não Reclama Tá Bom Pessoal Desejo Uma Ótima Noite A Todos Clientes Atrium X Não Desistam Não Desistam Tá Vocês Têm O Direito Não Desistam Tá Bom Que Deus Abençoe A Todos Tá Tô Aqui A Disposição Pra Tirar Dúvidas Como Vocês Sabe Eu Respondo A Todo Mundo Tá Vai Ficar Gravada Essa Live Lá No Meu Canal Do Youtube Aproveita Como Diz O Meu Filho Pequenininho De 6 Anos Tá Se Inscreve No Canal Aperta O Sininho Tá E Compartilha Um Grande Abraço Pra Todos Deus Abençoe A Todos sociales A компьют A C A A A A A Obrigado.